Eu sou Maria, eu sou filha de Carolina Guariani, Maria Rafaela Guariani, filha de Carolina Guariani. Sim, dime pequeno voz, Ema, grazie per esprovar, pra Ema no Canadá, per Ema no Canadá. Ah, marabia, e o Paulo, agora estou tão emocionado, muito emocionado, grazie tanto, augure, grazie tanto, tchau, augure.